Santo Deus e Pai, obrigado porque o Senhor vai além. O Seu desejo de nos salvar é maior do que o nosso, de se perder. E por isso o Senhor vai sempre, sempre. Eu estou teimando para sair e o Senhor está teimando para entrar. Muitas pessoas vão se perder, embora o Seu amor seja maior, porque não vão reconhecer isso só por isso. No dia que reconhecerem, entregarem a vida aos comandos desse Deus que ama, incomensuravelmente, haverá salvação. Em qualquer vida humana, tenha sido estragada pelo pecado como tenha sido, haverá salvação nesta vida humana. Louvado seja o Teu nome, Cristo. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe, querido. Agradeço, pastor. Muito obrigado. Bom dia. Quatro coisinhas para o Senhor. Não esquecer. Esqueço, não. Eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, amado. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, tá bom? Muito obrigado. Multiplica isso aí por 10 mil. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Eita, mas começa bom o negócio, né, queridos? Começa bom. Eu disse aqui, queridos, que cristianismo sem prática é a pior mentira que existe. Essa é triste que outros segmentos mintam, mas a gente não tem como, né? E quando a gente não pratica, queridos, aí a gente mente. A gente mente. E eu vou falar para você, as pessoas se frustram de uma maneira que chega a ser doloroso. O problema da frustração das pessoas que se perecem com a nossa mentira, o que é a nossa mentira? É pregar um evangelho e não praticar. Figueira estéreo. O problema dessa frustração que a gente gera nos outros é que essa frustração pode levá-los à perdição. Esse é o problema. Você se frustrar com um advogado, vai perder sua salvação por isso. Se frustrar com um médico, qual o problema? Bora, vamos tocar a vida. Agora, se frustrar com um cristão que não vive seu cristianismo, a sua ausência de prática pode levar alguém à perdição. Isso é muito sério. Eu queria que a gente pensasse muito nisso. Muito, mas é muito, não é pouco, não. É muito. Missão, amado, não é só dar estudo bíblico, entendeu? Missão é você, cheio do Espírito Santo, se disponibilizando para ser uma bênção na vida das pessoas. Essas ações deverão abrir portas para que a gente entre com a mensagem bíblica. Mas essas ações são convencedoras de que nós realmente nos importamos com essas pessoas. Sai da casinha, irmão! Existe vida além da igreja, entende? Existe cristianismo além de ir para a igreja. Além dos muros da igreja, existe vida. E a vida maior está fora de lá. Existe vida fora daqui, irmãos. Existe vida fora daqui. Se você gosta daqui, você tem que gostar ou até mais de estar lá fora, desaguando o que você está recebendo aqui. E tem tanta coisa para fazer, irmãos. Tanta coisa para fazer. Para quem sabe ler, para quem não sabe. Para quem fala inglês, para quem não fala. Para quem mora numa casa grande, para quem não mora. Para quem mora num bairro nobre, para quem mora num lugar simples. Para negro, para preto. Não é negro, viu, negro? É preto. O correto é falar preto mesmo. Viu? É isso. Para você que mora no sul do país ou no norte. Tem muita coisa para fazer. Olha a rotação. Que coisa mais fofinha, lindinha, que você vai ver de uma pessoa desaguando. Olha que coisa mais lindinha. Aqui as cartinhas da Anne ainda. Essa é a Efigênia, irmã da igreja. Olha a Efigênia aí. Eu vou ampliar a fotinha dela e da irmã lá. Está vendo? Sala 57. Olha. Garrafinha de chazinho. Ali dentro tem lanchinho. Está vendo esses banquinhos aí? Coisa fofinha. Olha. O que elas fizeram? Que lindo aí. Adesivar, irmãos. Comunidade do amor. Bom, para que elas fizeram esses banquinhos? Para que aquele lanche? Para que... Não sei se é um chá ou uma servadinha. Acho que um chá mais apropriado. Eles não conhecem muita gente, né? Aí está a ação de desaguar deles. Aqui é um posto. Aqui esse branquinho. Imagino seja o posto aqui. E as pessoas ficavam nesse posto, em pé, esperando aquela senha, né? Para ser atendida. E a Efigênia foi e viu isso. E o Espírito de Deus soprou no coração dela. Ela fez um movimento, comprou os banquinhos, movimentou o pessoal, leva os banquinhos, coloca os banquinhos na... Faz uma fila dos banquinhos. O pessoal, ao invés de esperar a senha em pé, eles esperam assentados. Enquanto esperam assentados, eles vão fazendo o lanchinho deles. E aí a Efigênia, junto com o pessoal que está trabalhando com ela, vai se identificando, vai conversando com aquele pessoal, e vai se aproximando. Daqui a pouco o contato aparece, colhe o telefone, e começam as comunicações, e você vai se aproximando, ganhando a simpatia dessas pessoas. Porque, afinal de contas, essas pessoas que estão toda sexta-feira com um lanche, com um banquinho, com um líquido quente para a gente lanchar, preocupada conosco, esse pessoal aí... Eu preciso saber quem são esse pessoal desse planeta aqui, não. E você, que está aqui na sala, até agora, experimentando esse ambiente aqui, estufa, aquecido, um ambiente que propõe a presença do Espírito Santo, o que você está fazendo? Está achando bom aqui? Está achando gostoso aqui? Aqui, amigo, é só um pontinho. O mais importante, sabe o que é, amado? É que você seja a parte visível de Deus. E as pessoas não sejam invisíveis por causa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, amado. Escute aí, ó. Escute. Ei. Bora, irmã Maria. Bora, irmã Maria. Não é hora de dormir. Marcones, preguiça aí, meu filho. Vamos lá. De madrugada é gostoso mesmo. Não é, irmão João? Hein, irmão João? Pode encher minha caixa de coisas, de notícias boas, irmão João. Uma bênção, irmão João. Hein? Ou, se você é a parte visível de Deus, as pessoas não serão invisíveis para você. Pega a ideia, irmãos. Como diz um professor meu da faculdade. Pega a ideia. Se você entendeu que é a parte visível de Deus, as pessoas não serão invisíveis para você. Você tem que ser visível na sua comunidade de crentes. Tem que ser. Na sua igreja, você tem que ser visível lá também. É uma comunidade para amadurecer junto, nessa estufa. A gente amadurece junto nessa estufa e vai ser a parte visível lá para quem não conhece. Somos devedores do amor de Deus a eles. Nós conhecemos o amor de Deus e eles não conhecem. Nós somos devedores. Quem é a parte visível de Deus? Não toma as pessoas como invisíveis. Só duas ações, irmão. Duas apenas. Do que está acontecendo nesse mundaréu de coisa aqui dentro da sala 57. Porque o Espírito Santo está movendo. Agora, eu fico impressionado que você esteja aqui já há algum tempo e ainda não está na rua. Ainda não está na rua. Não está impactando a vida das pessoas. Está errado, irmãos. Está errado. Porque você viu aqui, foi estudo bíblico. Não é estudo bíblico. É a sua vida cheia para servir. É a sua vida cheia para servir. Sai para servir, irmão, a sua comunidade. Quando a pessoa se interessar, se você não sabe dar estudo bíblico, na sua igreja tem gente que sabe. Leva para lá. Mas é a sua vida cheia de serviço que é a missão. O resto é só complemento. São atividades da missão. É tão bom, irmão. É tão bom servir quando as pessoas reconhecem em você a presença de Deus. É muito bom, queridos. É muito bom. Eu vou dizer até mais para vocês. Chega a ser extraordinário. Extraordinário. Chega a ser extraordinário. Servir. Estou vai me conhecer Deus através do Senhor. Que sentido tem, se não for assim, né? Por isso, queridos, que nós estamos aqui à procura. Estamos à procura de algo novo. Procura de algo novo. Exatamente. Que algo novo é isso? Estamos à procura de algo novo. Veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, ele me disse, Profetiza o Espírito, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Para que viva, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobre modo numeroso. Esta é a novidade que nós procuramos aqui. Não é um orador novo, não é um cantor novo, não é uma mensagem nova, não, nós procuramos aqui novidade de vida. Nova vida, de dentro pra fora. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir aqui, quer dizer, pergunta assim, o que está acontecendo com você? é a pessoa olha assim, meio que pro infinito, e diz assim, Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. É porque é exatamente isso. É um mistério de Deus. Transformar uma natureza pecaminosa como a nossa, a semelhança do Senhor Jesus, é um mistério de Deus. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nada mais. Nem mãe, nem pai, nem tímido, nada, só o Espírito de Deus é capaz de pegar uma pedra bruta igual a você, igual a mim, e fazer com que essa pedra tenha o pensamento de Jesus. Só o Espírito Santo, irmão, só o Espírito Santo. Ele é que tem a capacidade de amolecer, sabe? De amolecer. Não há ninguém que seja mais duro do que o amor de Deus, e do que as impressões poderosas do Espírito Santo. não há. Agora, quando você vai negando, 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 esse poder deixa de ser percebido, mas ele continua trabalhando lá. Continua trabalhando lá. Deus nunca vai deixar de trabalhar pela sua salvação. Nunca. Nunca. O amor de Deus vai ser maior. Mas se você resistir, ele aceita. se você resistir, ele aceita. Ele não vai tomar você por assalto. Ele não vai entrar à força. Ele muda tudo quando entra. Ele muda tudo quando entra. Mas ele não toma pela força. E hoje nós vamos ver um pouco mais de como essas coisas acontecem no processo da transformação. nós recapitulamos, vamos recapitular, então, parte do nosso capítulo 2 do livro. Está aqui, capítulo 1, parte 2, na verdade. Como o nosso caráter pode ser mudado. Então, vamos lá. É no formato do livro mesmo, porque eu quero que você leia o livro. Então, nada melhor do que ter o próprio livro aqui na sua frente. tá? Você que está com o celular, se a letra é pequenininha, coloca o seu celular na horizontal. Horizonte, exatamente. Na horizontal. Aí a letrinha vai ficar maior, tá bom? E aí você vê melhor. Bom, Jesus sobre o Espírito Santo na palavra do fermento. Você vai abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 13, verso 20 e 21. Depois eu vou disponibilizar o sermão que eu tenho sobre esse texto aqui, gravado aqui pela APLAC, minha associação. O que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Toda a massa fermentada. Então, Jesus fala aí sobre o poder do Espírito Santo de mudar vidas. Jesus quer deixar certos princípios do reino de Deus claros pra nós através desta ilustração do fermento agindo na farinha do fermento agindo na farinha. Então, Jesus quer ilustrar, certo? Ele tá dizendo aí pra nós que o processo do fermento começa pequeno, mas ele leveda toda a massa, toda ela fica fermentada. E aí, o autor vai apresentar dois sentidos. Um sentido dessa parábola é que o evangelho começa pequeno. Nossa pregação começa pequeno, sempre um pequeno povo, mas no final o mundo inteiro vai conhecer o evangelho da graça de Deus, o evangelho eterno. Então, esse fermento representa o crescimento do evangelho do mundo até que nos acontecimentos finais, homens e mulheres dotados do poder do Espírito Santo, chuva seródia, alto clamor, terminação da pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Então, Jesus vem. O outro sentido desta parábola do fermento está no poder de Deus de mudar vidas de dentro pra fora. Como diz aí no texto, em Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Parar um pouquinho e olhar nos seus olhos. Querido, o reino de Deus, pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, é Jesus, nascendo no terreno do seu coração e assumindo o controle da sua vida. O reino de Deus é ele mudando você de dentro pra fora a semelhança de Jesus. O fermento, massa, está dizendo que esse processo é invisível aos nossos olhos e sempre será invisível aos nossos olhos. Por exemplo, há coisas acontecendo no meu coração agora que estão provocando transformações novas na minha vida. Você nunca vai parar no processo de transformação e você precisa entender isso. É porque nós saímos no estado de pedra muito embrutecida, mas o lugar onde nós devemos alcançar é tão longe da nossa possibilidade que nós só conseguiríamos a semelhança do caráter de Jesus. Significa que enquanto tivermos natureza pecaminosa, Deus estará transformando coisas em nossa vida. porque o nosso ponto de referência sempre nos mostrará áreas que precisam ser remodeladas e transformadas porque esse é o processo da santificação. Dura uma vida inteira. Não se incomoda não, irmão, ouviu? Ei, Rosilene, não se incomoda não, porque quando a gente amadurece, Rosilene, a gente vai amadurecendo, a gente vai gostando desse processo de transformação, vai dando sentido a esses processos. Você vai começando a amar o processo cheio do Espírito Santo, você começa a vibrar com essas transformações. Eu ontem falei com o Marcelo, o Marcelo mandou um áudio pra mim, testemunhou junto com a Adriana, sua linda esposa, ontem, aquele casal encheu meu coração de alegria, foi bênção demais, deixa eu mostrar aqui pra vocês coisa mais lindinha, fofinha. Olha o Marcelão aí. Bom dia, meu amado, seu som não tá liberado, fica tranquilo, só coloquei você aqui pra gente matar um pouquinho de saudade, porque de ontem pra hoje, meu amigo, você falou demais com a Adriana através do Espírito ao nosso coração, viu, amado? Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Os testemunhos na sala têm feito coisas maravilhosas, tá aí o Marcelo adorando a Deus com a gente, o Marcelo vai ter sempre coisas melhorando dentro do coração dele, então o reino de Deus sempre será em algum momento invisível, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui, mas ele também se torna visível, quando as pessoas começam a ver essas mudanças e dizem assim, o que que tá acontecendo com o pastor Wagner? O que que tá acontecendo com ele? O que que tá acontecendo com ele? Até você mesmo se olhar no espelho e dizer assim, meu Deus do céu, eu bati na casa da minha vizinha, eu falei com a minha vizinha que eu a amo, meu Deus, como eu fiz? Não, não foi você, é o fermento de dentro pra fora, é o fermento de dentro pra fora, é ele que tá fazendo isso, você só tá pedindo o poder, dizendo, eu tô disponível, aí ele começa a mexer em tudo, gente, eu saí com a bolsa cheia de livros e entreguei todos eles, como eu fiz isso? Como eu preguei dentro do ônibus pra aquelas pessoas? Como é que eu pude testemunhar e falar abertamente da minha vida? Não é você, amado, é o fermento que você tá recebendo, o reino de Deus aquele Deus, é um rio que jorre, você quer, sabe, transbordar, por isso desaguar, né? Desaguar, o tempo inteiro. Então, Jesus tá nos ensinando que esse processo é imperceptível. E aí, deixa eu dar um recadinho pra você, sabe aquela pessoa trabalhosa na sua igreja? Sabe aquela pessoa que já batizou as três, quatro vezes e que é difícil de ser moldado e que é teimoso? Tenha calma, irmão, tenha calma, o reino de Deus tá se processando lá dentro. O reino de Deus tá se processando lá dentro. Calma, calma, o processo é invisível. o processo é invisível. A parábola desse fermento aí, na farinha, quer exatamente ilustrar isso. O povo do primeiro século estava no meio deles, Jesus estava lá, né? Para o povo do primeiro século, o reino de Deus estava no meio deles, que era o próprio Jesus. Agora, nós recebemos a Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. E ele vai habitar dentro de nós e ao redor de nós. Esse reino se tornará físico quando o Senhor Jesus voltar, receber os seus, passar um milênio com esses no céu, numa segunda fase de juízo, depois ele vem e estabelece a terceira fase do juízo, aí sim, o reino de Deus será estabelecido definitivamente, fisicamente, presencialmente, nesse mundo transformado, cheio de pecadores. Eita glória a Deus, meus irmãos. Esse mundo será habitado por ateus, queridos, por prostitutas, por ladrões, esse novo mundo será habitado por mentirosos, por egoístas, por avarentos, esse novo mundo, depois do milênio, será habitado por esse tipo de gente. Ué, pastor, como assim? É, porque esse ateu deixou de ser ateu, creu em Deus, a prostituta deixou de ser prostituta, entregou a vida a Deus, o mentiroso deixou de mentir, o que assaltava deixou de assaltar, pecadores, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, eis, todos eis, nunca mais a vida passada, abandonaram esta vida aqui, deixaram de viver de forma viu aqui, abandonaram a vida pelo processo do fermento, mas um dia foram pecadores, pela graça de Deus, deixaram de ser prostitutas que não são mais, mentirosos que não são mais, ladrões que não são mais, egoístas que não são mais, pessoas do coração duro que não são mais, habitarão a nova terra, porque nasceram da água e do Espírito, e são esses adoradores que o Senhor está procurando aqui na terra, homens e mulheres nascidos da água e do Espírito, são esses, mas entenda, esse reino se tornará visível, se tornará vizinho, diz o texto que o fermento é usado para representar o reino dos céus, exatamente o nascimento de Cristo no coração humano, aqui tem a ver com o poder interior que permeia tudo e pode nos mudar completamente, muda o caráter através do Espírito Santo, as mudanças de caráter dentro de nós são silenciosas, mas ocorrem dentro de nós, quando essas mudanças começam, as inclinações naturais são suavizadas e moderadas, novos pensamentos, novos sentimentos, novos motivos implantados, um novo padrão de caráter é estabelecido, a vida de Cristo, a mente mudou, para aí, olha para mim, queridos, a mente mudou, a mente mudou, a mente mudou, por isso, a sala 57, queridos, ela tem uma metodologia, uma maneira de trabalhar que visa a mudança de pensamento em algumas áreas essenciais do cristianismo, que uma vez essas áreas mudadas aqui dentro, ressignificadas, reestruturadas a sua maneira de pensar estas áreas que são áreas básicas da vida cristã, estas mudanças de pensamento gerarão um novo ser humano à assemelhança de Jesus. Por isso, a gente repete tanto aqui na sala esses aspectos aqui. Vida no Espírito Amor incondicional Comunidade saltável Missão atrativa Sala 57 Estamos em movimento Mudança Mudança de pensamento através da palavra de Deus Muda a maneira de viver com Deus através do Espírito Muda a maneira de me relacionar com você Amor incondicional com o próximo A comunidade que é o corpo de Cristo é uma comunidade saudável porque você tem o Espírito eu também tenho sua semelhança de Cristo convivemos como irmãos de forma muito saudável o forte levanta o fraco a gente não julga as pessoas a gente sempre tem paciência com eles tem hora que tem que dar uma bronquinha tem alguns pensam que o amor não não corrige alguns pensam que o amor não é duro mas o amor é duro e ele corrige mas corrige com amor estando presente corrija abraçado corrija abraçado algum membro da minha igreja pode dizer assim nossa pastora às vezes o senhor é duro mas você não pode esquecer viu amado que eu sou duro abraçado com você igual Jesus é duro comigo Jesus é duro comigo mas ele é duro abraçado comigo ele não quer me castigar ele quer me redimir então pra você corrigir uma pessoa que redima a pessoa se abrace a ela comunidade saudável e a missão é atrativa por que que a missão não é cognitiva porque a sala 57 o Marcelo ontem que deu testemunho ele é formado em psicologia o Marcelo tem gastronomia formação em gastronomia um homem culto professor de faculdade culto por que que eu não apresento o Marcelo aqui gente vou trazer o Marcelo professor psicólogo ele é formado em gastronomia foi professor por que que eu não apresento as pessoas aqui assim essas coisas são importantes mas são muito importantes claro estúdio isso é muito importante mas aqui o que nos importa pra que alguém tome posição aqui nesta frente é que tenha os emblemas do Espírito Santo é isso que importa se falar briga qual o problema se morar numa casinha bem simples qual é o problema se for rico qual é o problema se falar um português polido qual é o problema nenhum o que a gente quer o que nós buscamos são os emblemas de quem está fermentando por dentro emblemas semelhança com Jesus isso é lindo demais isso é extraordinário são os valores do reino os valores do reino são diferentes do valor do mundo aí né os valores do reino são diferentes dos valores dos valores do mundo a mente é semelhante a de Cristo o homem não é dotado de novas faculdades mas as faculdades que ele possui são santificadas a consciência é despertada nós estamos dotados de traços de caráter que nos permitem servir a Deus eita glória a Deus porque Deus nos muda tão silenciosamente tão imperceptivelmente até vermos o resultado por que que ele faz isso querido porque o nome é crescimento crescimento não é de repente o que é de repente sabe o que é de repente é a sua mudança de estado perdido agora salvo de repente eu estou aqui perdido aceito Jesus Jesus olha do céu e diz assim eu tenho mérito pra cobrir esse moço aí eu vou declarar diante de todo o céu agora que ele está salvo aí ele bate o martelo num ambiente forense mesmo de julgamento e o Jô ei sua salvação ei pastor Zinaldo sua salvação é mais do que qualquer outra coisa uma declaração de quem possui os méritos sua salvação é antes de qualquer outra coisa uma declaração irmã Daniela de quem possui os méritos Vânia Jesus salvou-nos através dos seus méritos lá no céu queridos lá no céu quando você aceita Jesus sem mérito nenhum fedendo a porco como chegou o filho pródigo sem sandálias sem anel irmão Josemar o pai recebe e diz assim este é meu filho amado que estava perdido façam festa dêem banho nele coloquem nova roupa meu filho vai entrar em casa é uma declaração do dono da casa quando você se arrepende sinceramente e entrega sua vida sinceramente a Deus há uma declaração no céu ele está salvo isso é de repente agora o processo de fermentação é ao longo da vida quando você faz o pão você coloca o fermento que tamanho tem a massa bem pequena não é? mas se você fez certo o pão creve não leva tempo não leva tempo ei irmão irmão o crescimento é no silêncio tá? o crescimento é no silêncio irmão no silêncio da sua mente no silêncio do quarto secreto você e Deus é no silêncio que a fermentação vai acontecendo não é na festa não é no barulho é no silêncio no silêncio do crescimento da massa é lá que Deus vai transformando você viu amado é lá que Deus vai transformando você o homem não pode se transformar pelo exercício de sua vontade fermento algo totalmente de fora deve ser colocado na refeição antes que a mudança desejada possa ser realizada nele ei tem uma ideia aí de que você tem poder interior tira isso da sua cabeça você não tem poder nenhum irmão nem eu tenho poder nenhum todo poder que temos é emprestado ah o poder está dentro de você esquece isso o poder que te transforma vem todo dia de fora pra dentro é claro mas ele vem de fora pra dentro por que que o batismo é diário por que a luta é diária por que que o batismo tem que ser várias vezes no mesmo dia porque a luta sofre embates várias vezes no mesmo dia e sempre o poder virá de fora ele trabalha dentro mas ele vem de fora veja faça o pão prepare a massa quem é que coloca o fermento não é você na massa não é você ei queridão sabe quem quem prepara a massa é Deus sabe quem é a massa é você querido e sabe quem é que joga o fermento em cima de você é Deus quando você pede ele vai colocando o fermento na medida certa e amassa e amassa e amassa e põe fermento pois e amassa é Deus amassando você deixa eu dizer uma coisa pra você aqui amado ei quer sofrer não você não quer sofrer não não quer sentir dor não irmão marciano irmã marciana não quer sentir dor não Cláudio irmã marina não quer sentir dor não não quer não sentir dor então pastor Joaquim não fica nessa sala aqui não e nem busque outro movimento que esteja buscando a ação do Espírito Santo vai doer irmão ele vai doer Deus vai pegar você assim ó e vai apertar você aí vai fazer a massa e vai apertar até você perdoar até você perdoar até você se desprender do dinheiro que tá tirando você do reino de Deus viu ele vai pegar você e vai amassar você com fermento até você parar de aprender de desaprender a mentir se aprendeu a mentir pra ganhar dinheiro ele vai amassar você até você parar de tratar mal sua esposa viu querido é até você parar de tratar mal sua esposa e e deixar seus filhos aí precisar ele vai amassar você dói irmão dói isso dói muito porque esse esse amassar significa você morrendo pra que Cristo viva o poder que vem de fora o poder que vem de fora ou São João 15 verso 5 diz porque sem mim nada nada podeis fazer nada para que possamos ter justiça de Cristo precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito participar da natureza divina é o trabalho do Espírito Santo para elevar o paladar santificar o coração e enobrecer a pessoa toda de quem é o trabalho? é do Espírito Santo é ele que tá aqui é o Espírito irmão que faz isso é o Espírito que faz isso pra nós isso não tem a ver com autorrealização mas com a realização de Cristo alguém me disse encontrei minha autorrealização em Cristo glória a Deus o principal é que o Espírito Santo vive em nós e nos muda positivamente que coisa extraordinária é isso que coisa mais poderosa é isso tá aqui no livro vou mostrar pra vocês esse trecho que eu acabei de ler aqui o homem não pode transformar por exercício da sua própria vontade é algo totalmente de forma porque sem mim nada podeis fazer São João 15 para que possamos ter a justiça de Cristo precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito participar da natureza divina é o trabalho do Espírito Santo para levar o paladar santificar e enobrecer isso não tem nada a ver com a autorrealização que o mundo fala aí mas autorrealizado em Cristo Jesus o principal é que o Espírito Santo vive em nós e nos muda positivamente Ellen White diz sobre esta parábola toda cultura e educação que o mundo pode dar falhará em tornar um filho degradado do pecado em um filho do céu por isso os emblemas que nós queremos aqui são os emblemas do Espírito porque toda cultura todo academicismo possível toda ausência de cultura toda sabedoria humana toda modernidade seja o que for que esse mundo tenha para oferecer como recurso toda cultura que cultura inclui tudo e educação que o mundo pode dar falhará para tornar um filho degradado pelo pecado ou degradado do pecado em um filho do céu a energia renovadora deve vir de Deus a mudança pode ser feita somente pelo Espírito Santo todos os que seriam salvos altos ou baixos ricos ou pobres pretos ou brancos deve submeter-se ao trabalho deste poder do Espírito Santo de Deus muitos não sabiam disso muitas pessoas não sabiam disso desejavam Jesus Cristo queriam ter Jesus consigo mas não tinham poder para amar Jesus e ficavam questionando assim mas Senhor eu te amo tanto eu quero tanto servir ao Senhor desculpe eu quero tanto servir ao Senhor mas eu sou minhas promessas são como como palavras ao vento quando eu estou lá no culto que faz o apelo eu me emociono mesmo eu amo aquilo mas depois passa eu vou no apelo eu me entrego lá mas depois passa e logo eu estou sendo infiel de novo por que acontecia isso porque o seu processo estava sem o fermento na farinha você até tinha se disponibilizado sabia você até de fato tinha aceitado Jesus mas você não conhecia que a operação transformadora vem de dentro pra fora e você precisa abrir a porta e permitir que ele que ele transforme sua vida só tem esse jeito entendendo só tem esse jeito ele vindo com o espírito de dentro de fora pra dentro achando lugar aqui dentro e começar a amassar sabe Deus quer amassar você que coisa linda né Deus quer amassar você ei pastor você que está aqui na reunião hoje Deus quer amassar você amado isso mesmo pastor Deus quer amassar seu ministério isso mesmo querido eu não estou falando outra coisa não é isso mesmo ei pastor você que entrou aqui hoje pastor abdoral pastor edmir pastor elias pastor esmeralda ou pastor fernando pastor flágio francisco pastor ivo júnior pastor leonardo pastor robson pastor valdeci pastor zinaldo pastor cimei pastor delmar pastor ezequiel pastor gilberto pastor gilson pastor ederaldo pastor ivair pastor ivo mendes pastor joaquim pastor manuel chaves pastor marcelo pastor jeremias pastor luiz e pastor james e pastor cláudio e você que está aí no youtube assistindo assistindo não adorando todos né pastor que está aí no youtube hoje Deus quer amassar seu ministério seu ministério é pegar o ministério e fazer o ministério imagem e semelhança de Jesus pague o preço pastor pague o preço as suas ovelhas precisam de você se desgaste envelheça crie rugas o senhor o senhor vai restaurar depois o senhor vai restaurar depois não há nenhum prejuízo com Deus ei ovelha o senhor quer amassar você hoje é você ovelhinha que está me vendo aí o senhor quer amassar você vai doer tem hora que a gente não vai entender sabe tem hora que a gente não vai entender pastor o agir de Deus tem hora que Deus vai parecer ausente tem hora que vai parecer ausente tem hora que você vai parecer sozinho o negócio e vai estar doendo vai estar sangrando sabe vai estar sangrando tem um pastor aqui nessa sala ele tem que perdoar as pessoas que machucaram o coração dele e eu não sei que tipo de mágoa foi em que contexto foi mas eu percebo nos olhos desse pastor amado essas feridas doem pastor mesmo que você não entenda todas as coisas deixa Deus amassar ele está colocando fermento quando ele coloca o fermento que ele amassa 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 e chega no ponto ele te coloca no silêncio aí começa sabe o que é mais lindo queridos sabe o que é mais lindo do trabalho desse padeiro é que quando eu você ficamos pronto é quando eu e você ficamos prontos é pra alimentar outras pessoas pra que serve o pão pra que serve o pão o processo que salva você mesmo deverá salvar outros você é a parte visível de Deus e quando você é a parte visível de Deus as pessoas não são invisíveis fermento o fermento é a diferença imagina de dentro pra fora tem coisas que você não vai entender Giovanni tem coisas que você não vai entender por que que meu casamento é tão difícil talvez tenha sido uma atitude equivocada sua na escolha mas se você escolheu certo você orou e o casamento tá difícil você tá fazendo a vontade de Deus tá difícil você tá guardando o sábado do jeito que o senhor espera que você guarde você tá na sexta-feira preparadinho e tá sem emprego tem três meses por que que tá tão difícil isso aqui senhor amassa aí mas puxa vida né às vezes a gente não vai entender mas deixa eu deixa eu pedir uma coisa pra você fica aí mesmo sem entender vai valer a pena quando você não entender algo olhe pra aquilo que você já entende e aquilo que você já entende te ajudará te ajudará a ter resiliência até esperar pra entender todas as coisas calma vá mesmo sem entender deixa o padeiro amassar mesmo sem entender deixa esse poder trabalhando de dentro pra fora que você tá pedindo todo dia mudar você deixa eu te perguntar uma coisa valeria viver a vida com Cristo e se perder é possível viver a vida com Cristo sim se você viver uma vida com Cristo superficial sem aprofundamento sem que seja real o sentido não vai valer a pena então irmãos pelo amor de Deus vamos pegar a única vida que a gente tem e fazer ela ter sentido propósito pra que que eu vivo pra que que eu existo tem que ter propósito irmão e se você decidiu aceitar Jesus Cristo aceita tudo pra ter propósito isso acontece quando você aceita esse fermento de dentro pra fora que você pede todo dia e deixa Deus e transformou mesmo que você não entenda algumas coisas e eu talvez esteja falando aqui pra muitas pessoas que não estão entendendo o atual estado da vida sendo fiel a Deus amigo tem hora que dói mesmo eu vou pedir pra você hoje vamos sem entender algumas coisas mesmo vai valer a pena eu me convenço disso todo dia porque eu também sou como você eu ofereço um remédio que eu mesmo preciso vai valer a pena não esquenta porque aquele que tá te esperando no portão amigo não falha aquele que tá no portão tem todas as explicações quando ele trabalha e você não entende avança tenha segurança nisso absoluta segurança tá bom? promete pra Deus aí que você vai ter essa segurança nele promete promete aí pra ele senhor eu quero ter segurança no senhor hoje eu quero que o senhor trabalhe dele quebra muda tudo que o senhor quiser mesmo que doa tem que doer nós somos humanos tem que doer e aí enquanto você estiver indo se você não entender avança tá bom? avança levante as suas mãos se você confia nos propósitos de Deus pra sua história aleluia mesmo sem entender mesmo sem entender mesmo sem entender eu confio em ti mesmo sem entender eu sei que é o melhor pra mim mesmo sem entender Deus mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito eu até choro e às vezes até chego a dizer porque é que tem que ser tão difícil pra mim parece que é difícil só pra mim eu sei seus pensamentos são mais altos que os meus seu caminho é melhor do que o meu sua visão vai além do que eu vejo o senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim mesmo que eu não entendam o seu caminho eu confio e Deus por que sou tão pequenino assim vou ficar quietinho aqui no seu carro esperando o tempo certo de tudo porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir eu sei que é o melhor pra mim mesmo sem entender mesmo sem entender mesmo sem entender eu confio em ti mesmo sem entender eu sei que é o melhor melhor pra mim mesmo sem entender jogue seus braços pra ele como uma criança nós estamos aqui no seu colo pai nós não entendemos muitas coisas mas nós confiamos naquele que é poderoso pra fazer infinitamente mais a dor é grande mas a confiança é maior do que a dor confiamos em ti Senhor eu sei que é o melhor pra mim mesmo sem entender as vezes não dá pra entender mesmo as vezes não dá pra entender mesmo como Deus trabalha e nós temos que nos resignar e aceitar porque o trabalho do padeiro é pra deixar a massa pronta para que o pão seja como seja ofertado ao família Jesus não ia ser fácil não viu amado Jesus não disse que ia ser fácil Jesus disse que esse processo ia salvar você ia salvar a mim também fazer um apelo essa manhã pra você ficar aqui deixa Deus trabalhar mesmo quando você não entenda deixe ele colocar o fermento deixe ele amassar tá bom? o final vai valer a pena uma vida contra a fé que vai valer Senhor Deus e Pai desta manhã a sua instituição está conosco em tuas mãos coloca a fermento aí Pai nessa massa batiza-nos com teu santo espírito Jesus e nos amassa nos joga no chão nos quebra muda o nosso formato várias vezes até que isso não deu formato definitivo pra esse pra esse ser humano pedra embrutecida pelo pecado mas que pode ser transformado a imagem e semelhança de Deus nesta sala ó Deus há milhares de pessoas jogadas ao chão clamando Senhor fermento Senhor fermento fermento Senhor eu quero crescer em tua presença pra que outros vejam a tua glória rogamos pelo reino de Deus em nosso coração hoje a pessoa magistral maravilhosa exuberante do Senhor Jesus que já guia-nos durante todo esse dia veja o nosso conselheiro trabalha Senhor de dentro pra fora em nome do nosso amado querido maravilhoso poderoso único Deus Deus forte o nosso escudo nossa mão sustentadora nosso provedor o nome de Jesus do qual há todo poder do céu e a terra amém 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 eita glória a Deus irmão que bom demais né a palavra de Deus ela é muito rica muito rica amém eita glória a Deus Viz a terra